Fala galera, Leandro aqui, Elisir Game. Pessoal, mais uma dica aí para a Elden Ring. Como upar suas armas acima do mais três. Então nós sabemos que chegando aqui na igreja de Elis, você vai ter esse local aqui que você mesmo upa suas armas, né? Só que ela só upa até o mais três aqui, galera. Então como upar acima do mais três. Muito bem. Primeiro, tem dois locais. Ou a mesa redonda. Vamos lá agora. Se você não sabe enxergar a mesa redonda, eu vou deixar o card no final aí para você ir lá e pegar a localização da mesa redonda, falou? Aí você vai vir aqui no ferreiro da mesa redonda. E vai poder fortalecer sua arma aí até o infinito, falou? Eu já estou aqui com minha katana no mais sete. Segundo local, você vai ter que estar na área mais avançada do jogo, aqui na entrada para a mansão. Aqui é o portão, aqui é a entrada, é na entrada. Olha bem o local no mapa. Pronto. Aqui vai ter outro ferreiro, que também upa a arma acima do mais três. E o mais importante é que ele vende as pedras que você precisa para upar. Então, se você não quer vasculhar, lutear, chega aqui com as runas e compra. Olha lá. Minha arma está no mais sete. Eu preciso de novecentos e doze runas. E mais uma pedra ali para botar no mais um. A dica foi essa. Vou ficando por aqui. Se inscreva se não for inscrito. Clarecimento se desejar. Deixa o like, compartilhe. Vou ficando por aqui. Aquele abraço. Fica com Deus. Falou. Valeu.